Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo. Suco da jovialidade. Hoje é aveia, cenoura, gengibre, beterraba, maçã e duas bananas prata. Seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindos. Seja muito bem. Seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma